Cacete Mas espera eu aí, mano, eu não conheço esse mapa direito Rapaz Caramba, mano, que isso Espera eu aí, irmão O que eu preciso em todas as lives? Oh, espera eu aí, irmãos Mano, qual que é o objetivo? É escapar da casa, é? O objetivo é escapar da casa, então, né? Ah, chegar na porta 100 Como foi pra baixar, mano? C? Ah, é C Oi, eu nunca vim aqui, mano Espera eu, velho Espera eu aí, velho É shift também Nossa, mano, porta 11 Quando a luz piscar, eu tenho que entrar no armário Cadê o armário? Like, like aí Quando a luz piscar, eu tenho que entrar no armário, né? Entrei Meu Deus, mano, que medo, velho Tá, eu posso sair já? Ok, porque eu morri Eu não morri não, velho Como assim, mano? Eu saí do armário Ô, velho, o DJ entra aí Mano, eu entrei quando eu tô lascado Mano, como a minha vida foi pro Lu que morreu Socorro, mano Socorro Mano, que susto Ai, velho Cadê? Cadê o armário? Mano, eu tô perdidinho, velho Socorro Ai, morri Ai Ai, ai, ai Ai, cadê o armário, velho? Mano, que susto, velho Ai, vai, vai Entra, entra Não piscou Como não piscou, o bicho me mordeu, mano Espera aí, eu Espera aí, eu Espera aí, eu Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, Dedé Calma, Dedé Calma, Dedé Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Aqui vai piscar, mano Aqui vai piscar Leite, leitei Meu Deus, mano Piscar Cadê a galera, velho? Cadê a galera, mano? Me salva Piscou Ah, mano Piscou, velho Hoje tem, hoje tem Morri, mano Fui pra casa da mãe Joana Galera Quatro likezinhos pra cem, mano Sacanagem Ah, eu me perdi, mano Já era Caramba, velho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um Só tem quatro vivos, mano Só tem quatro Mano, esse cara aqui assusta mais do que Cara dele Você não pode ver que ganha muito tempo no armário Por que, mano? Não é pra se esconder Mano, eles estão na porta 33 ainda, mano Kiki, Kiki É a minha primeira vez nessa live Já vi que é uma loucura Ô, Bruno Gamer Sei não, hein Você não é a primeira vez na minha live não, hein Você tá me chamando de Kiki, mano Tá me chamando de Kiki Como assim? Como assim? E quando a luz piscar, tu os esconde Porque um bicho vai Pra sair Depois você sai Tem um bicho do armário também Pô, então Vamos esconder debaixo da cama, então Ó, por enquanto Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É, mano Eu vou economizar muito Robux aqui, hein Vou economizar muito Robux aqui Galera, se a galera não ganhar aqui Ninguém ganhar Faça um sorteio pra galera, hein Quem não ganhar aqui Faça um sorteio pra galera, hein Lógico que não, mano Vai reviver? Você tá louco? Quem reviver tá desclassificado, mano Galera Falta quatro likezinhos aí pra cena Não chegou cem ainda Mano, olha esse cara aqui, mano Tem um zói só Fico ruim é que tem um armário Eita 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 Olha isso, velho Eita Corre negada Vamos ver se esse cara vai ganhar Marcos Nick aí, NZ Eita Que da hora, mano Putz, mano Que da hora Ia, mano Que top, mano Esse jogo Olha que gráfico lindo, galera Limpinho pra vocês, hein Olha Que gráfico lindo, mano O que que não tem a ver? Não tem nada perto de terminar Ainda assim Falta cinquenta ainda? Ó, galera Vamos bater cem likes aí, galera Achei que vocês amavam eu, mano Bateu cem likes ainda, velho Caramba, velho Os caras cheio de porta Olha que escuridão, mano Liga a lanterna aí, meu Eita, mano Olha esse bicho aí Olha o cara escondeu no armário Obrigado, Charlotte, meu velhote Mano, parece a skin do Do Stingfings lá, mano Stranger Things Igualzinho aquele bicho E eu não terminei De assistir a última temporada O que que significa Esses números aqui do lado, galera? Tipo, tem, ó 99302 O que que é isso? 5 O que significa esses números Na lateral? Obrigado, galerinha Pelo like Ah, entendi, mano São códigos Eita, mano Ah, não, não é bicho, não Foi o cara ali que passou Mano, tá jogando bem em retrato Mas agora, galera Eu quero que vocês sejam honestos comigo Quem daqui da live Já zerou esse jogo Coloca um Só quem zerou esse jogo Coloca um Não vale mentir, hein, mano Eita, morreu um Morreu um ali, ó Só sobrou o Bey com a DM, mano O Bey com a DM Sobrou, galera Então O Bey com a DM É o campeão O que que pode ser? O que vocês acham? Bey com a DM aqui Foi o único que Que sobreviveu O último que sobreviver Ganha O que que vocês acham? Então, beleza É, mano O Bey com Underline É, foi o último a sobreviver Não, peraí Quick, mas ele não fez nada Ele só sobreviveu Então, galera E aí O que que a gente faz? O último a sobreviver E ganha Ou Só quem zerar o jogo Ganha O que que vocês acham? Vocês é os juízes aí, mano Só quem zerar Tá falando aqui Só quem zerar O último a sobreviver Só quem zerar O Caio Deixa eu fazer aqui Uma enquete Deve fazer uma enquete Tours Deve fazer uma enquete Vamos fazer uma enquete Democraticamente Tours Doors 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 Quem Ganha Palavrão não Robux O último a sobreviver Ou Quem Zera Democratic Votem aí, galerinha Doors Quem ganha Robux O último a sobreviver Ou quem zera Votem aí pra mim Vamos ver Mandei a enquete Vamos ver, galerinha É, mas é questão também O cara não fazer nada E só ficar Escondido Enquanto os outros fazem Aí não, mano Aí não Tem que fazer Porque é sacanagem, mano Porque, tipo assim Os outros fazem O cara só esconde E não ganha nada Vamos ver, galera Ah, quando for Cinco Hora que terminar Essa partida aqui A gente vê O placar da Da votação aí Galera A lateral aqui, ó A lateral aqui Que tá mostrando o código Significa o quê? Que eles fizeram Alguma coisa ou não? Lake, lake aí Bora Lógico que pode Ah, entendi Vamos ver se ele vai ganhar Então, galera Será que o Bake Underline EDM Vai ganhar Alguma coisa? É que a gente pegou o livro Ah, entendi Vamos ver, mano Aí tem um papel Que mostra a ordem Ah, entendi E Marcelo Jair Sumiu, hein, véi Leon Você me adicionou No TikTok, Leon Vai ter Vai ter torneio Valendo Classificação Pra Baral PES Vem com a DM Tá aqui, ó Só tá ele No pódio Ô, Quigui Eu vou tirar o corativo Da cirurgia Mas que cirurgia, mano Eita, mano Ó, o Bake Underline Tá ganhando, hein E Edu Beleza, mano Sumido A melhor hora De sair do armário Debaixo da cama É quando Ele fica aparecendo Umas coisas bizarras Olha lá o bicho lá, ó Olha o bicho vindo lá, ó Olha o bicho vindo lá, ó Mano O bicho tá lá No fundo, véi Então, beleza, mano No último, a sobreviver ganha Então A gente faz o quê? Espera a partida acabar aqui Ou vai pra outro? Ô, Luga O novo mapa DSG BotBast Mapa é muito ruim pra caramba Calma aí O BKTM falou que vai colocar um código Não Mano, pra ser justo, não Pra ser justo, tem que ser justo com o BKTM, filho Ele tá vivo até o final Isso sim é justo Lembro sim, Amanda Tudo bem? Voltou finalmente Depois de bilhões de anos depois O que que o novo mapa Sam, guys É BotBast O mapa ruim pra caramba Mas esse novo mapa Já é criação da nova empresa Ou era criação Da Da empresa anterior Tô bem Segue bem-vindo, hein Bora Já já eu mando, Kelly Já já eu mando pra você Ah, galera Vamos pro próximo Vamos pro próximo, vai Deixa eu voltar lá Pra minha área Obrigado pela inscrição, hein Ninguém ganhou Então BKTM ganhando aí, né Então BKTM ganhou Então, né, mano Obrigado Kaique Eduardo Então BKTM ganhou, né Quem que é ele agora, hein Quem que é ele aí Deixa eu ver o nick dele aqui Se eu coloquei certo Eu acho que é esse aqui, ó BKTM e YouTube, não é? Quick, um dia faz uma live no mapa Ó, então Cê ganhou 10 Obooks Quem é ele aí, galerinha? Lembra o sim, Victor Quem é ele aí, galerinha? Quem é ele aí na live, mano? Só pra mim Colocar o nick dele Ele tem que entrar no grupo, mano É o Nick Mares Conta dois Nick Mares Conta Contas Nick Mares É o Nick Mares Conta dois Nick Mares Manda pra mim lá, mano Lá Nick Mares 063 Conta dois Não, não é essa cara aqui, não Não é essa cara aqui, não, mano Não é essa cara aqui, não, mano Não é o Nick Mares, mano Não é o Nick Mares, não, mano Para de mentir, mano Não é essa cara Não é essa cara aí, não Mentira É esse cara aqui mesmo, mano Ó É esse cara aqui mesmo, velho, ó Porque lá no Volta Live aí, ó O rosto dele é diferente, mano Lá, ó O rosto dele tá diferente, mano Sim, mano É porque o Dur não pega o rosto animado Ah, entendi, entendi Ah, entendi Nick Mares 63 Troca, Caio Nick Mares 063 Conta dois Pronto, tá na conta, mano Tá na conta aí Tá na conta zera Vamos outros então, galerinha Deixa eu ver aqui Deixa eu resetar a sala aqui Para a gente ir outro Torneio Não faço não, mano Não faço mais não Quero que... Mentira Ué, mano, o que que aconteceu? Ah, vai pros infernos, mano Pegaram... Mano, quando aparece o bicho, velho? Eu vou saber, mano, que hora que aparece o bicho, mano Não piscou, não aconteceu nada Ah, vai tomar no banho esse jogo também, viu Tem que deixar mais... Ah, tem que deixar mais... Como se diz Mais vivo, né, mano? Tem que deixar mais visível Pra gente ver, pô Ah, quem presta atenção Cacaio Ó, galera O beco, a DM Já ganhou Beco, a DM Já ganhou Já fica vendo Quem que vai ser os três aí, hein, mano Quem que vai ser o resto, mano Esse jogo dá direitos autorais, mano Com músico ou não? Ué, mano Vocês não aumentam... Eu não vou aumentar o sono Vocês dá direitos autorais Ah, aqui não Lógico que não, mano Não Vocês sabem me dizer se não Para de mentir, mano Para de mentir Não tem músico Só efeito sonoro Deixa eu ver, então Se é verdade Deixa eu pausar aqui Democrática, mim Hoje eu tô meio confuso Peguei a surda e cego É, cadê você vivo aqui, então? Ou você nem entrou Se você não entrou Fica de boa aí O que que tem um 77, mano? Lógico que eu lembro É meu amigo Qual que... O que que tem ele? Que susto, mano Pensei que tinha acontecido Alguma coisa com ele Não, mano Não O 77 vai voltar firme e forte Quer dizer que tinha acontecido Alguma coisa com ele, mano Gente, você me mata do coração Ué, NZ Precisa de dinheiro Para pagar a internet, mano Pensa que é fácil ser youtuber, mano Depender de doação Depender de vírus Para poder ter dinheiro Para pagar a força internet E... Depende, mano Depende muito de internet Eduardo, tudo bem? Caramba, velho Que som horrível No meu ouvido, velho Dói Eduardo! Pega ele, Eduardo Pega ele, Eduardo Vai mandar o link Quando, Quique? Ó, louco, Brox Mas eu tô mandando o link Eu tô mandando o link Aí, mano Toda vez antes de De entrar na sala Eu mando o link, mano Ó, por exemplo Olha aí, ó Ó o link aí Quique, ele tava no dia Na live dia 17 Ele parou de fazer live Uma semana Por causa da net dele Ah, entendi, mano Ela é só não esquece o like Mas desse jeito Você me mata o coração Achei que tinha acontecido Alguma coisa com ele, velho Eu cheguei agora Caçamba Mano Mano, essa música É da direitos autorais Ou não? Essa música É da direitos autorais Ou não? Meu Deus do céu Tô colocando uma musiquinha Aqui também Não dá, não Olha o cagão Olha o cagão Aqui Eu quero chorar Ô, Cami, mas você fez Você fez Cirurgia do quê, fia? Olha, aqui estão os churros Os churros Pra vocês os churros Aqui estão os churros Pra todo mundo os churros Ajoelha e chora Oi Ajoelha e chora Quanto mais ela te bate Quanto mais ela te adora Ajoelha e chora Oi Ajoelha e chora Como chama a música Aqui, peraí Eu deixo de cantar a música Olha, aqui estão os churros Os churros Pra vocês os churros Aqui estão os churros Pra todo mundo os churros Aqui Deixa eu ver Ajoelha e chora Oi Ajoelha e chora Quanto mais eu passo Eu sou rica Muito mais ela me adora Ajoelha e chora Oi Ajoelha e chora Quanto mais eu passo Quanto mais ela me adora 336 o que, amor Eu era uma vez Uma babosinha Do lado do meu sertão 336 o que, charlote 336 o que, charlote 336 o que, charlote É o tio menor Tá relampiando O que que você falou aí 336 já 336 o que Olha a beluga Ô beluga Ixi mano Vamos ver quem que tá Sobrevivendo Lembrando que esse aqui Não vale mais ganhar Robux Pode perder no jogo Quick cirurgia Do insistir no ofício Ah, come Então vou cantar Musiquinha pra vocês Galera Ajoelha e chora Oi Ajoelha e chora Quanto mais ela Quanto mais eu passo Lá Quanto mais ela me adora Ajoelha e chora Oi Ajoelha e chora Quanto mais eu passo Lá Quanto mais ela me adora Ah, para Eu faço o que eu quero Se eu quiser Proentina De Jesus Não sei se tu me ama Pra que tu me santa Ô Charlotte 336 o que Mas me deixa Não Cantor aí Brinca comigo Eu sou cantor Youtube Bailarino Do Fausto Eu não quero Ajoelha e chora Oi Ajoelha Tipo assim Tá ligado Se tu parar Eu te dormi Eu roubo Manda lá Por que Tô esmaiando Muito pouco Angel É na hora de Demande Ó Ó Ó Alfa E Jão Alfa E já os Mircidec Ó Alfa Ou Jal Alfa Alfa Jal Hein Ei Mas para É 116 likes Muito pouco Preciso de 500 likes E é esqui Beleza Ah não Não é esqui Não É de mais De 8 mil Que susto Meu Deus do céu O demônio Aqui ó Ó o diabo Lí no canto Ai Jesus Socorro Meu Deus Eu vou morrer Você que tá doido É mano Mas eu tô falando Ai meu Deus do céu Que eu Eu falei Fazer o que Por favor Não acaba Eu quero Passar daqui O Alfa Se o Alfa Morreu O Jasmine Ganha O Jal Aqui Agora se o Jal Morrer O Alfa Ganha E ele é o Trilhos Léo Trilhos Tá dando pra ver Minha mensagem Aí Sim Fax Ele falou Que podia Morrer Já tem tudo Mas o que Você observa Se alguns deles Ganha Mas já tá Nas 50 Portas Ele falou Que não tava Valendo Quem disse Que não tava Valendo O que Caio Ele falou Que não tava Valendo Lógico que tá Valendo Valendo Nas minhas Minhas lives Tem de 33 likes Aonde Tem 119 likes Ô Eduardo É porque A gente já tá Uma hora De live As pessoas Vêm deixando Like Aí vai embora Entendeu Muitas não Fica aqui Ou você Queria Imagine só Felipe Neto Com 15 mil Like lá Um monte de Pessoa Porque as pessoas Tá lá Aqui não Mano Mano Que dor no Ouvido Véio É que as pessoas Vão deixando Like E vão embora Mano Ou tão jogando Tá ligado Agora entendi Agora saquei Agora as coisas Faz certeiro Cadê o Scorpio O Scorpio Veio hoje Aquele flango O louco Mano Os cara Tá em 56 Não acredito Hein mano Não acredito Que os cara Tá em 56 E aí Maria Maria Galinha Chegou A flanga É isso Mentira Aquele fila Da mãe Do nosso Mentira Deixou o senhor Na minha mão Viu Eu esperei Lá o Vrinde Até onde Você não me mandou E tô aqui Cheguei agora E Felipe Beleza Mano Nossa Mano Doe o ouvido Doe o ouvido Veio Essa porcaria Doe o ouvido Mano Caramba Velho É isso Como coloca Som na live Porque vocês Não tão ouvindo Bicho Como assim O cara Não tá me ouvindo Ai meu ouvido Alguém Renta o meu Jump Scary Aí meu Jump Scary É esse aqui Olha Tipo assim Tá ligado Tá vendo Coringa Corinthians Corinthians BR chegou E Corinthians Corinthians BR Filha da Fruta O cara Me xinga Tá ligado Olha o José Serra Aí José Serra Tudo bem Deputado Federal José Serra Sai daqui Olha o cara Do gato Cara de bota Ué mano O gato Não tem rabo Cortaram o rabinho Do gato Cortaram o rabinho Do gato O rapaz O gato Tá com uma Metralhadora Nas costas E aí Luke Beleza Ficou sabendo O que aconteceu Luke Eu sou Palmeirense Não Você é Corinthians Agora Você é Corinthians Mando mensagem Né Mãe Salve Espiga Beleza Mano Segue Bem Vindo Vixe Mano Ó Ó Que que apareceu Aqui Já os É não É Ah não Achei que tinha morrido Um mano Não morreu não Tá ligado Eu já vi E aí Beleza Sim Ó o beluga Mano Mas tá sem rabo Eita mano Os caras chegaram Na final Ah mano Os caras chegaram No final Os caras chegaram No final É Mano Os caras chegaram No final Acabou o jogo E essa E essa Marques Beleza Que namoro Que namoro Hã Quando que ela vem Achei que os caras Tinha chegando no final Mano Os caras estão longe Véio Nossa mano Você tá louco Ele já tem Já tá Eles já estão na porta 82 Como falta 50 portas Estão 100 portas Mano Falta só 18 É bom Ixi mano Olha o alvo Ficou pra trás Hã? 84 mano 84 Tava comendo Tava o gás desmaiando 86 86 Eita Deus Fique bem vindo 86 galera 88 88 galera Vai ser 89 agora 89 Uhul Obrigado pela inscrição Mano 89 Ai 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 90 90 Volta 10 Velho 10 portas Mano Pra chegar Pote mano Os caras vai zerar Mano E o alvo Morreu O alvo morreu Então automaticamente O campeão Já Já os Me rir XD Alguém marca o nick dele aí Marca o nick dele aí Ô ONZ Ô ONZ Obrigado pela inscrição Mano Deus abençoa Mano Mano Olha lá véi O monstro O monstro Só tem o Só tem o Já os Me rir Aqui ó Só tem ele Não tem mais ninguém Mano Só tem ele Só tem ele Já mano GG Vamos ver se ele vai Ganhar aqui Agora mano Tá na última Porta Aperta o Esc Aqui Você fala Ah tá É o É o É o Mesmo nick Ó Já o Simiz É o Mesmo O Porta 99 Mano Porta 99 Porta 99 Agora Velho Vai Jal Passa Vai Velho Última Porta Meu Deus Ele vai zerar o bagulho Conseguiu Boa garota Conseguiu Conseguiu Eita O Agora é a treta Galera Agora é a treta É melhor né Meu amigo Aí o que acontece É amanhã Nossa Vai 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 Entendeu Amanhã eu tô no tempo Hum Não O que Morreu no final Ele morreu no final Mano Ele morreu no final Mano É meu Eu não acredito Mano Eu não acredito Tá ligado Não 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 Eu não acredito Mano Ele morreu Não Eu não acredito Mano Eu não acredito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele morreu Tá ligado Ele morreu Mano Eu não acredito Nisso Velho Mano Velho Mano Velho Eu não creio Puxa Nossa Ó Quem que é ele aí No YouTube Mano Quem é ele aí No YouTube Ganhou 10 Obooks Mano Só que ele é novo No grupo Demora alguns dias Pra liberar Quem é ele aí Mano Quem é ele aí O Jals Me riu aí Jogou muito Mano Vamos fazer um sorteio Antes de a gente Araão Oliveira Araão Oliveira Beleza Mano Demora alguns dias Vamos fazer um Um sorteio Antes de a gente Fazer lá o torneio Beleza Vamos lá galera Esse sistema aqui Só pega quem é inscrito E quem deixou O like Mano Então todo mundo Flodando Vale 10 Obooks Quem deixou o like Esse sistema Pega Quem deixou o like O sistema Pega Beleza Tá bom galerinha Esse sistema Pega Tá ligado Galera Enquanto isso Vai flodando Que eu vou no banheiro Que a gente vai começar Outro torneio Beleza Vou no banheiro E já rapidinho Já venho Mano Um minuto Rapidão Vai deixar uma hora Que eu chegar aqui Eu já revelo Pega no chão They say I'm way too obsessed And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words They'll regret Cause I've got something left And I'm not teeming in I will not let it win I won't stop till the end No I won't stop till the end I won't stop till the end I won't stop Vamos lá. Voltei! Vê quem que vai ganhar, hein, mano?